Então esse aqui é um video log de um reparo de um Xbox original, então eu comprei esse videogame numa feirinha de colecionador de videogame, paguei baratinho nele, só que o vendedor comentou que ele tinha retirado o capacitor do clock, então do relógio interno que ele normalmente vaza, só que ele tirou, verdade, só que ao mesmo tempo que ele tirou ele não limpou a placa, então ficou essa sujeirada aqui, agora vou ter que limpar isso daqui com um pouco de vinagre branco, vai neutralizar, o cara ele arrancou simplesmente o capacitor, vocês podem ver que ficou a perna do capacitor ali e a placa começou a corroer, então o sintoma desse videogame é que ele, olha isso aqui, a sujeira no cotonete é o ácido que estou tirando, o que aconteceu é que o videogame estava funcionando e parou de funcionar uma hora e ele simplesmente agora não liga mais com o power, então provavelmente eu vou ter que limpar ele aqui e depois vou ter que usar o microscópio para ver aonde que até o nível da surda do estrago nas trilhas para tentar trabalhar a placa, mas ou então pelo menos dá para trabalhar com a estação de ressolda, esquentar a placa para que a solda reface alguns pontos, que pode ser ver só isso o problema, mas continua sendo sujeira, os dois lados do cotonete sujos, pegar mais um cotonete aqui para limpar, então isso aqui fica um aviso para o pessoal que tem xbox em casa, tem que dar um carinho nele, tirar esse capacitor porque ele vai vazar, não adianta dizer, ah é não, meu está bem cuidado, eu sempre cuidei ele muito bem, está ali guardadinho, bonitinho, ligo ele tempos em tempos, esse capacitor aqui vaza, não adianta, então pegar o melhor que tem para fazer é limpar a placa-mãe, depois de tirar ele, garante, e tirar antes que vaze se possível, então é a melhor coisa que a gente faz é ruim que ele está, como está com a perna do capacitor ali, ele só arrancou mesmo o trabalhinho sujo, ele está pegando o cotonete, bom dá para ver que na aqui do lado do do onde estava soldado o capacitor, nesse ponto aqui, tem um pouco de corrosão, mas a princípio não vai ter problema, tem que ver se está interrompido alguma trilha aqui agora, porque se o botão de power não funciona direito, é porque provavelmente corroeu alguma trilha, e dá para resolver isso, pega um pedacinho de de fio AWG 32 de cobre, aqueles fios maltado, solda um pedaço ou outro e faz um jump e resolve o problema, eu acredito que era realmente essa a área que estava corroída, vou testar o videogame para ver se precisar consertar mais alguma coisa, se não, a gente continua depois na estação de solda então tá, aqui eu liguei o Xbox na tomada, então eu só praticamente limpei a placa, deixei secar, vou tentar ligar ele para ver se funciona ó, funcionou então devia ser provavelmente alguma coisa no... naquela sujeirada ali de ácido com pedaço de trilha que entrou em curto e não estava funcionando então só limpar e resolveu, se não tivesse resolvido, eu podia ter alternativamente aqui examinado com um microscópio pra ver qual trilha estava cortada, se cortou alguma, ou então se fosse componente que deu problema na solda era só pegar uma estação de retrabalho, esquentar a placa com ar quente e trabalhar um pouco essa área aqui onde tinha feito a corrosão e ligar, limpar e deixar a solda sendo... a solda aplicar de volta ali com o calor e muitas vezes resolve mas por sorte em mim era só uma limpeza, vamos montar ele de volta e ver como é que fica então tá aqui, montei de volta Xbox, vamos tentar ligar de novo com tudo montado e... tá aí, funciona o videogame como esperado deu o boot vamos abrir aqui a gaveta drive e testar com disco claro, como ele está sem a bateria, sem o capacitor do relógio então, ele não massa a data certa vamos fechar aqui se a gaveta está com problema aí muita correia da gaveta tem que dar uma ajeitada nela, ela está meio solta então, está reconhecendo o dvd e... reconheceu está carregando o jogo então, um Xbox salvo aqui pessoal então, você estava aqui com o PV nos Jogos Amofados um abraço e até a próxima até a próxima